O que é que eu não faço? Por onde eu não ando? O que é que eu já não tenho? Quando é que eu não venho? Onde fica a tua casa? Por que é que eu não acho? Quanto é o teu retrato? Como é que eu vou embora? O que é que você olha? Pra onde eu não ando? O que é que você anda? Pra onde eu não vejo? Onde fica o teu canto? Por que é que eu não ouço? O que é que eu não canto? Como é que eu vou embora? O que é que eu digo agora? Quando eu vou te ligar? Quantas vezes eu pensei Por que você não vem? O que é que eu sinto agora? Quando eu vou te ligar? Quantas vezes eu falei Por que você não vem? O que é que eu não faço? Por onde eu não ando? O que é que eu já não tenho? Quando é que eu não venho? Onde fica a tua casa? Por que é que eu não acho? Quanto é o teu retrato? Como é que eu vou embora? O que é que eu digo agora? Quando eu vou te ligar? O que é que eu digo agora? Quando eu vou te ligar? O que é que eu sinto agora? Quando eu vou te ligar? O que é que eu sinto agora? Quando eu vou te ligar? Quantas vezes eu falei Por que você não vem me chamar? Ah, 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 ah Amém